Substituível, eu diria Fenomenal, verona Tá bravo, não? Não, não Precisa de alguma coisa, eu tô aqui, tá, bebê? Morri, morri por sua culpa, porra! Tá bravo, eu quero a sua mão, porra! Não, eu quero um dinossauro aqui! Porra, vai tomar no cu! Tá bravo? Porra, vai se fuder, velho! Eu quero a sua mão, o cara apareceu e me matou, velho! Não fica bravo, não, velho! Porra, eu não tô bravo, eu quero um dinossauro aqui, velho! Porra, vai c... Como que você gostava quando eu batia com a rola na sua cara, agora você vai ficar metendo louco? Não fica quieto, não, bebê! Você tá me deixando triste, bebê, para! Bebê, volta aqui na sala, bebê, pra eu bater na sua cara de safada, vem cá, vem! Tá me estranhando, Fernanda! Quem é o bebê? É você mesmo, bebê! Você, você que... Tá me estranhando, Fernanda! Você que é o taco, né, bebê? Meu amor de minha vida, o taco com... Você que tá com o cu no taco, né? Você tá com o cu bem gostosinho no taco, né, bebê? Vem cá, que eu tô com saudade! Jesus amado, Fernanda! Uma hora da manhã! O que que tem, bebê? Uma hora da manhã? É hora que você tá acostumado a entrar no meu quarto e vir mamar gostoso, você não lembra? Pela boca, Fernanda! Desculpa, explana, viu? Eu... Desculpa, eu cometi um erro, eu tô bêbado, desculpa, tá, bebê? Eu não liga mais pra mim, eu não liga mais pra mim! Que b********* aqui, velho! Ah, não! Os caras vão ir bem ainda! Bomb has been planted! Hum... Não, não! Bomb has been planted! Counter terrorist... Tá, tá, tá... Que beleza! Oh, oh, o que isso? Gostei demais, né? Que conteúdo! Parecia o Zaiú, né? O que deixa o homem feliz é a megera gamer, tá ligado, velho? Eu não troco a minha por nada, tá ligado? A minha megera gamer, ela também joga, ela também streama, ela curte uma skinzinha. Ao máximo que ela venha, ela fala, pô, aquela skinzinha que você pegou lá não tem como me emprestar, né? Não sei o que e tal. Então, as megeras gamers, velho, elas são o futuro, velho. E se vocês megeras ficarem nessas daí, velho, vocês vão acabar perdendo pra megera ****, velho. Gal, 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 Socorro, estava na floresta e apareceu um urso na minha cabana. Ele falou que para não me devorar, tinha que me enrabar. Tá. Aí, velho, aí complica, velho. Gal, esses dias sai de uma festa fantasia. Estava bebado, vestido de urso. Me perdi na floresta e encontrei um camponês. Eu enrabei ele. Tá aí. Caralho, velho. Wow. Elezardo. Ele zerou meu. Eu ceux que ele e construOU pra lá. Eu estou vi imagine. Espero que eleviu. Eu estou cantando. Você sepy? Você seque! Segura nisso Ô Bezo Vamos dar um beck pra ele Vai fazer um beck Louvorzinho Hoje vai rolar louvorzinho Valeu pelo sub meu mano, tamo junto Plano team, valeu pelo sub meu mano Salve, cara é plano team Mas não é o plano da team né É o plano team, não é o plano da team Ih mano, é 100 mil dólares Você acha que eu não tenho 100 mil Eu tenho um outro Não, 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 move bro Move bro, help, help Ethan Move bro, help, help Ethan Fucking A, move bro, help me Alright, vamos dar He's fucking aiming in Bombs out here, do they have bomb? Yeah, they do They have bomb bro, they have bomb How? How the fuck did I get it? Bro Because you're not You're literally doing nothing Except just sitting and staring at me What the fuck's your problem man? I hate you so fucking much bro You're literally a waste of them You had a chance to get the Fuck you Derek You fucking shit He's still there Oh my god Bro, I literally had bomb down Oh, you don't let them Opa! Ai! Põe a mininha de AWP aí pra você ver, põe! Ó, cofotoco! Eu vou pro highlight! Eu vou pro highlight com uma bala! Ai! Nossa! Nossa! Que homem! Nossa! Nossa! Ai! Entrou, entrou, entrou! Entrou, entrou, entrou! Eu sou o que matei! O que é que tá acontecendo? O que é que tá acontecendo aqui, véi? Os caras atacaram muito com as vezes, descendo escuro baixo, véi? Um, um, varanda, varanda! Ah, é marca no meio!